Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje eu vou falar de um tema que todos adoram, que é um dos conceitos mais bonitos, vamos dizer assim, do Jung, do Carl Gustav Jung, que é sincronicidade. E essa sincronicidade que nós estamos vivendo hoje eu vou falar especialmente do ano 2020, porque nós estamos vivendo uma era ímpar da nossa história, um momento muito importante e muito sério, talvez o mais sério que nós já vivemos até hoje e o que eu vejo é que nós não estamos conseguindo sair desse momento, desse ambiente de tristeza, de morte, de miséria, de desunião, que é esse momento do Covid-19. Quando eu entrei em 2020, 2020, quem me conhece, eu falei para todos os meus alunos, para todos, tanto os alunos da universidade quanto os da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que 2020 era o ano especial, que era o melhor ano da nossa vida. E vocês vão perguntando, mas por que nós não estamos vivendo essa felicidade, essa alegria com essa tristeza, com esse Covid-19 aí e que não acaba, que parece um pesadelo, mas o pesadelo a gente sabe que vai acordar e quando nós acordarmos desse pesadelo, nós vamos estar mais fortes, mais felizes, mais realizados e mais integrados no mundo, no planeta. 2020, 2020, é uma sincronicidade que acontece de mil e dez em mil e dez anos. É um privilégio estar vivendo 2020. Mas o que significa essa sincronicidade 2020? Frequência alta do planeta. Aí vocês podem estar me perguntando, mas como que o planeta está na frequência alta, com tanta morte, com tanta dificuldade, com tanta coisa? Porque o planeta está na frequência alta. Independente do que eu queira, eu não. Mas a humanidade está na frequência baixa. E nós, que somos estudantes da mente humana, da física quântica, nós é que vamos segurar essa frequência do planeta. E vamos usar das oportunidades que a crise vem nos mostrando para nos fortalecer. E eu tenho observado muito os meus amigos, que são empresários, que são profissionais bem sucedidos, que o Covid não atingiu nem emocionalmente e nem financeiramente para eles. Isso porque eles conseguiram manter a frequência. E hoje eu vou tentar rapidamente, porque nós temos poucos minutos para falar sobre isso, a pedido de nossos alunos lá da SBPE, para que nós possamos segurar essa frequência e manter a nossa vida. Porque o que eu vejo são profissionais, até psicanalistas, psiquiatras, médicos, doutores aí, advogados, que fazem toda a segurança da família dele, da sua residência, mas são incapazes de proteger emocionalmente, de proteger emocionalmente o seu coração. São inseguros, são medrosos, emocionalmente são mendigos. Quando se diz respeito à mente e o funcionamento do nosso consciente e do nosso inconsciente. A primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça é viver o 2020 da melhor maneira possível, a melhor maneira que eu me encontro, que eu sinta feliz e não o que o outro acha que eu deva fazer e começar a vibrar nessa frequência alta. Então, primeiro, eu vou falar de o que é sincronicidade. Sincronicidade são momentos causais que acontecem na nossa vida e a gente não tem explicação. Por exemplo, você está pensando em um amigo seu, distante, e de repente, à tarde, ali, no mesmo dia, aquele amigo se dá um telefonema e você fala, nossa, eu estava pensando nele. Isso por quê? Porque o seu corpo, o seu cérebro, a sua consciência, subiu, elevou a frequência naquele momento e chegou lá do outro lado do mundo, onde estava aquela pessoa e ela ligou. Sincronicidade significa frequência alta. E 2020, 2020, significa eu tenho 365 dias para viver nessa frequência. e o que me preocupa é que nós já estamos em maio e eu estou vendo a humanidade se perdendo no meio do caminho. Nós já, para muita gente, já perderam cinco meses, quarentena, nós já estamos indo para os 70 dias, 90 dias de quarentena. Então, que não é quarentena, já é noventena e nós precisamos sair disso. Então, quando você olha no seu relógio, os números iguais, horas iguais, horas invertidas, sete, sete, significa que naquele momento, aquele, aquilo que você está falando, aquilo que você está pensando, elevou a frequência. E você precisa manter a frequência para agradecer por esse momento, você sentir que você se elevou na frequência do universo, para que o seu desejo se realiza e comece a se realizar a partir daquele momento. Então, 2020, 2020, eu preciso colocar os meus projetos, estabelecer as minhas metas e já viver como se eu já estivesse realizando todas as metas que eu coloquei no papel ou no meu coração antes de começar o ano. porque o universo não lê o outro, o outro não existe para o universo, só existe você e a força do seu coração, o seu sentimento é que vai determinar a sua realidade. Então, nós vamos, nesse 2020, começar a prestar atenção na sincronicidade, principalmente nessa numerologia 20 e 20, e eu vou passar um exercício simples para que vocês possam manter e segurar essa frequência todos os dias da sua vida. Porque, não esqueçam, nós somos frutos da mente criadora de Deus. E essa nossa matriz original, que é amor, alegria, felicidade, abundância, está aí de braços abertos, gritando comigo, me entrega aí seu amor, sua alegria, sua felicidade, para que eu possa florescer isso na sua vida. Sinta isso. Eu estou pronto para te acolher, amor, felicidade, mas eu me prendi no ego e não solto isso por nada. Então, nós vamos ter que treinar a nossa mente, porque é como vários pensadores, inclusive Jung, né? Ele sempre mostrou para nós que se 1% da população mundial tiver esse conhecimento que nós estamos aprendendo agora, nós podemos mudar toda a frequência do nosso planeta, nós podemos mudar a frequência da nossa família, da nossa cidade, do nosso país e do planeta inteiro. Então, todas as vezes que você olhar no seu relógio e estiver às horas iguais, você vai agradecer por estar na frequência de Deus, na frequência do universo. E todos os dias você vai pôr para despertar o seu relógio, esse é o exercício que eu proponho para vocês, 20 e 20. Todos os dias você vai despertar, pôr o seu relógio para despertar. E você, mentalmente, com todo o amor do seu coração, você vai dizer essas palavras. Agradeço meus universos interno e externo que acolhem a paz e o bem infinitos em mim. Decreto neste momento que somente a luz fica comigo. Obrigado por me sentir no aqui e no agora que eu sou a minha matriz original, absorvendo tudo o que sou, tudo o que fui e tudo o que serei. Eu sou a consciência divina, o caminho a seguir e a vida em abundância. Eu sou o universo que me observa no amor, na paz, na abundância e na felicidade. Eu e o universo somos um só. Tudo o que vivo, agradeço e solto no infinito em forma de gratidão. Obrigado, Carmen. Essa mentalização, esse momento vai ajudar você a segurar a sua frequência durante toda a sua vida. Principalmente 2020, 20 e 20. A hora 20 e 20, frequência alta, é o que eu falei no início. Ano 2020, frequência elevadíssima, privilégio estar vivendo esse momento. Então, façam essa mentalização todos os dias. Coloca o relógio para despertar e no final você pode fazer a sua mentalização. Mas não fuja dessa sequência. Eu e o universo. Eu e Deus somos um só. Quando eu me torno essa unidade com Deus, tudo fica perfeito. Tudo fica certo. E tudo dá certo. E tudo vale a pena. Então, o que fazer para manter essa frequência alta? Quando eu agradeço, gente, o universo me retribui. Quando eu entrei, olhei o relógio, 20 e 20, pronto, o universo está lá na frequência mil hertz por segundo. Eu entro nessa frequência e agradeço por estar vivendo, por estar viva, por estar vivendo esse momento. E quando nos compreendemos, quando compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo todo e a separação desaparece. Essa pandemia, se não me atinge de uma forma, ela atinge de outra. Esse momento em que estamos vivendo, então ela vai nos atingir no amor, na paz, na vida. Porque vida é frequência de Deus, é frequência do universo. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, nós precisamos reivindicar os nossos direitos para o universo. E não é que eu vou esquecer, eu vou tomar todos os cuidados. Todos os cuidados. Se eu tiver que pegar esse vírus, vai pegar, não tem jeito. Mas eu vou sair fora. Eu vou passar por aquele momento que eu precisava passar. Nada acontece na vida por acaso. E fazer essa unidade com o universo. O tempo inteiro, como que eu vou fazer essa unidade? Eu e o universo somos um só. É entender que o meu consciente, que é uma parte consciente do cérebro, que eu acho que eu sou, e o que eu acho que os outros acham de mim, é apenas muito pouco, um pedaço muito pequeno, apenas 5%. Enquanto que o meu self, o meu arquétipo da totalidade, é 95%. Só que o nosso amor, que é o nosso self, está adoecido. E eu fico preso na dificuldade. Eu não consigo olhar para outra parte além de mim. Eu saio para resolver várias coisas, 20 coisas, por exemplo, faço 19 bem feitas. Uma que eu não fiz, eu esqueço todas as outras e começo a reclamar. Para de reclamar, gente. Para de olhar para esse pontinho da sua vida, porque é apenas um pontinho muito pequeno. Muito pequeno. Olha para a sua totalidade, para a sua matriz original, que está ali intacta, inviolável, esperando receber de braços abertos a sua alegria, a sua felicidade e uma vida leve, saudável e feliz. Vamos fazer esse exercício. E terminando o exercício, a mentalização que eu falei, o momento de agradecimento, colocar sua graça em ação, porque nós somos privilegiados de ter esse conhecimento, de entender sobre a mente humana, sobre o processo que rege o universo, que rege as leis físicas, emocionais e universais. Isso é um privilégio de poucos e nós somos privilegiados. e vamos tornar essa unidade com a vida, com Deus e com o universo. Muito obrigada. E até a próxima. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui.